Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um pavê maravilhoso de leite ninho com morangos. Oi gente, eu sou a Rafa Cabral e aqui a gente fala sobre confeitaria e empreendedorismo. Eu te ajudo a crescer o seu negócio de doces e aumentar as suas vendas. Hoje eu vou te ensinar a fazer um pavê de leite ninho com morangos, que gente, é uma coisa louca, fica maravilhoso. E eu tenho certeza de que vai ser um sucesso de vendas. Então se você quer aprender todas as dicas pra fazer e vender essa maravilha, assiste até o final. E se você já gostou do tema do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo e compartilha ele com todo mundo, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Aproveita e já se inscreve aqui no canal e clica no sininho que fica aqui embaixo, porque eu tô sempre postando receitas incríveis e muitas dicas pra você ganhar dinheiro vendendo seus doces. E assim você não perde nada. Bora pra receita então? As quantidades dos ingredientes você encontra aqui na descrição. A gente vai começar pelo creme do pavê. Na panela eu coloco 250 ml de leite e nele vou dissolver 30 gramas de farinha de trigo. Com o fuê misturo muito bem até dissolver por completo essa farinha. Vou colocar também 80 gramas de leite ninho e de novo misturo com o fuê até não ter mais nenhuma pelotinha. Acrescento uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e misturo bem. Por último coloco 80 gramas de chocolate branco e vou levar pra cozinhar em fogo de médio pra baixo, mexendo sem parar com a espátula de silicone. Ele vai ferver, vai engrossar e a gente vai cozinhar até esse ponto. Eu levanto a espátula e o creme cai de volta na panela e forma um montinho que se desmancha bem lentamente. Desligo o fogo, transfiro pra um outro recipiente, cubro com plástico filme encostando no creme e levo pra esfriar em geladeira. Eu já higienizei e piquei os morangos em cubinhos. Vou colocar aqui uma colher de sopa de açúcar e misturo bem. Coloco os morangos em cima de uma peneira e levo pra geladeira por 30 minutos. Isso ajuda a tirar o excesso de líquido deles. Com o meu creme já frio, eu vou bater 250 ml de chantilly bem gelado. Bato em velocidade de média pra baixa. Eu vou bater até esse ponto. Já deu uma boa engrossada, mas ainda não tá aquele chantilly firme. Eu coloco todo o meu creme aqui e vou continuar batendo. O creme precisa estar completamente frio. Não vai misturar o creme quente no chantilly, hein? Vou bater por mais uns minutinhos e olha só que textura maravilhosa. Gente, esse creme fica um babado. Agora a gente vai pra montagem dos pavês. Esse daqui é o pote que eu vou usar. Ele tem 600 ml e fechamento com lacre. As embalagens que eu uso aqui nos vídeos, você encontra pra comprar lá no site da Festa Prática, que é a nossa super parceira aqui do canal. A Festa Prática é uma loja online que tem uma variedade enorme de embalagens com preços muito bons e eles entregam pra todo o Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição o link lá da loja. Você clica e já corre pra garantir as suas embalagens. Tirei os morangos da geladeira, agora dou uma boa misturada neles. Olha só o tanto de líquido que eles soltaram. Você inclusive pode usar esse líquido pra umedecer um bolo, fica maravilhoso. Eu coloquei o meu creme em um saco de confeitar com a ponta cortada. Coloco um pouco dele no fundo do pote. E aí vou cobrir com bolacha maisena. Você pode usar a bolacha champanhe também. Eu não gosto de umedecer as bolachas, mas você pode umedecer se quiser. Faço uma outra camada de creme por cima. Agora uma camada de morangos. É bacana arrastar bem esses morangos pras laterais, assim eles ficam bem aparentes. Já dá aquela água na boca do seu cliente. Mais uma camada de creme. Mais uma de biscoito. E uma camada de creme pra finalizar. E aí você vai fazendo a sua linha de produção, vai montando uma etapa de cada vez em todos os potes. Isso economiza tempo. Por cima eu vou polvilhar leite ninho e coloco um morango pra finalizar. Aí é só tampar os potes e pronto. Gente, só façam esse pavê. Sério, fica maravilhoso. Não é aquele doce enjoativo, ele fica super leve, incrível. Eu tenho certeza de que se você fizer, vai ser um sucesso de vendas. Essa receita rendeu quatro potes desses de 600ml. Cada um ficou com aproximadamente 400g. Serve por volta de três pessoas até quatro, dependendo do quanto essas pessoas comem. A validade é de até dois dias em geladeira por conta das frutas frescas. A minha sugestão é que você venda um pote desses por no mínimo 20 reais. E você pode sim fazer em tamanhos menores. Lá no site da Festa Prática, você encontra vários tamanhos de embalagens. Lembrando que essa é uma sugestão de preço e que você precisa calcular o quanto você gastou pra fazer a sua receita. E aqui no canal tem um vídeo em que eu ensino passo a passo como chegar no preço de venda dos seus doces. O link do vídeo tá aqui na descrição. Quando você fizer essa receita, lembra de tirar uma foto bem linda e me marcar lá nos stories do Instagram que eu vou adorar ver. Um beijo e até o próximo vídeo.